Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital. É considerado nova conta digital, AME Digital, agora com novidades no aplicativo. Já fizemos um vídeo campeão de audiência no nosso vídeo AME Digital, agora o vídeo 2 falando das novidades e tirando algumas dúvidas com vocês sobre o AME Digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, que legal, né? O aplicativo AME Digital agora tem novidades pra gente aqui e eu vou trazer pra vocês, caso alguns de vocês não conheçam, vai saber aqui em primeiríssima mão pelo nosso canal. Lembrando que o AME Digital é um aplicativo gratuito, é um aplicativo que você não tem tarifa nenhuma. Veja comigo, mensalidade e anuidade da conta AME grátis. Receber valores de outros usuários, zero, é grátis. Enviar valores para outro usuário, grátis também. Comprar com o AME Digital, grátis também. Depositar com cartão de crédito, grátis. Depositar lojas americanas, grátis. Depositar transferência bancária, grátis também. Não tem tarifa nenhuma. Baixar o aplicativo e utilizar o AME. E com ele, você ganha cashback de volta. Todas as suas compras podem virar cashback. Você escolhe o parceiro que está te dando o maior cashback. Você compara os produtos, logicamente. Observa se o produto realmente está com a garantia das lojas parceiras e que está dando pra você de volta cashback. Aquele valor que caiu na sua conta, fica na conta como saldo pra você utilizar novamente. Agora, a novidade da conta AME, que antes você só podia usar o saldo para fazer compras virtuais. Agora, o saldo da conta AME, você também pode fazer recarga de celular. E eu vou mostrar pra vocês na tela do vídeo com o meu aplicativo AME. Bem, gente, pra política de segurança do AME, não é possível copiar a imagem nem dar print na tela. Então, eu estou mostrando pra vocês de um celular pra outro celular. Tá bom? Por isso que a tela está se mexendo, transmitindo aí. Mas dá pra vocês verem aqui, ó. Transações. Clicando em transações, tem aqui depositar. Tá vendo, ó? Depositar. Vai aparecer nas lojas americanas, na minha conta bancária, com cartão de crédito. Nas lojas americanas, o máximo de R$500,00 por depósito. Limite de 1 por dia, até 4 a cada 30 dias. Tá ok? Clique em ok, vai aparecer o código de barras, você leva nas lojas americanas. E vai cair o dinheiro na sua conta. Da minha conta bancária e com cartão de crédito. Posso pagar aqui através dos produtos, né? Que eu estou comprando pelo site. Tem aqui também minha carteira. Aí você pode cadastrar o seu cartão, né? E temos também aqui dados pessoais, endereço, segurança, ajuda, trabalhe com a gente. E agora entrou a opção recarga de celular. Aqui, ó. Clicando aqui, vai aparecer pra vocês as operadoras TIM, Claro, Vivo e Oi pré-pago. Você pode usar o dinheiro do saldo da sua conta AMI que você ganhou de cashback pra fazer recarga de celular agora. Muito bom, não é verdade? Porque não tinha isso antes. Você só podia fazer compras com o saldo do AMI na sua conta digital. Agora você pode fazer recargas com o saldo do seu cashback. Então tá aí a conta AMI digital. E Leandro, quais são os parceiros que eu posso utilizar o AMI digital? Americanas, Shoptime e Submarine são as lojas parceiras do AMI digital. Com o AMI digital, então, você pode ganhar cashback de volta. Clicando no site das lojas americanas, peguei como exemplo pra vocês verem. Vocês estão vendo aí AMI muitos produtos com até 20% de cashback e parcelem até 12 vezes sem juros, tá? Então, pra isso você tem que ter o aplicativo baixado. Você escolhe qualquer produto aí, a Páscoa tá chegando. Então, agora é hora de ganhar dinheiro, gastar dinheiro e também ganhar dinheiro, não é verdade? Então você escolhe aí o site que você quer. Eu entrei aqui no site americano e estou vendo essa promoção aí. Todos os ovos de Páscoa com 20% de cashback. Então, vai comprar um ovinho de Páscoa, vai ganhar cashback na sua conta AMI, tá bom? É mais um aplicativo, né, que vem aí pra crescer e lutar com o mercado nas contas digitais. Com certeza, logo, logo, o AMI vai ter outras funcionalidades no seu aplicativo e enfrentar aí os aplicativos contas digitais também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo referente ao AMI digital. E agora, o saldo da conta AMI, você pode fazer recarga de celular também. E lembrando, as operadoras que você pode utilizar é Oi Móvel, Team Móvel, Claro Móvel e Vivo Móvel. Você pode escolher o valor que você quer pelo aplicativo Conta AMI e tirar do saldo de crédito cashback que você ganhou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Jonathan Souza, um grande abraço pra você, meu amigo. César Augusto, um grande abraço pra você também. Samuel Moreira, um grande abraço, meu amigo. Diego Rezende de Araújo, um abração, meu irmão. E Richard Paiva, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.